Caros integrantes do Comando da Aeronáutica, Na manhã de hoje, tomei conhecimento da decisão do Presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar-me do Comando da Força Aérea Brasileira. Recebi essa notícia como um bom soldado, que dedicou 46 anos de sua vida a servir ao seu país. Ao deixar o Comando da Aeronáutica, meu sentimento é de gratidão. Gratidão aos que labutaram ao meu lado, direta ou indiretamente, para que a Força Aérea, uma instituição de Estado, servisse ao povo brasileiro em todos os seus chamados. Assim, gostaria de agradecer aos que me antecederam nessa árdua missão. Aos nossos veteranos, que nos incentivaram nas dificuldades e nos transmitiram ensinamentos preciosos para o desempenho deste comando. Nesse período, foram muitas as ações da Força Aérea, principalmente no sentido de modernizá-la, com o recebimento e de todas as ações decorrentes para que o nosso KC-390 Milênio iniciasse seus voos, já no cumprimento das missões de transporte logístico, no enfrentamento dos efeitos adversos da pandemia da Covid-19. Já vemos hoje concretizado o sonho de voarmos um caça de quinta geração, o F-39 Gripper, em franco estágio de implantação, com previsão de entrega das quatro primeiras aeronaves no final deste ano. Nesses tempos difíceis em que vivemos muitas perdas de vidas em função da pandemia da Covid-19, presto meu testemunho e gratidão pelos esforços desmedidos de todo o efetivo da Força Aérea brasileira, voando ou apoiando os que voam para suprir logisticamente todas as regiões deste país, com um só objetivo, salvar vidas. Desde a Operação Regresso à Pátria Amada, quando resgatamos irmãos brasileiros na China, até o momento, a Força Aérea já voou mais de 5 mil horas de voo e transportou mais de 4 mil toneladas de materiais médicos, insumos, profissionais de saúde e pacientes transferidos de Manaus, Rondônia e Roraima para outros estados. Essa é a nossa missão. Estamos na proa correta. O suor do nosso trabalho constitui uma inestimável herança luminosa que jamais será esquecida pelo povo brasileiro. Portanto, prezados integrantes da Força Aérea, acreditem na relevância da nossa missão, que, balizada pelos inarredáveis preceitos constitucionais, coopera para a soberania daquilo que nos cabe, o espaço aéreo. Mantenham o ânimo forte que nos move ao apoio social e o querer audaz para enfrentar os desafios do presente. Orgulhem-se dessa verdadeira obra em prol da consolidação de um Brasil forte, coeso e soberano. Nesse momento em que me despeço, gostaria de esternar meus mais sinceros agradecimentos aos homens e mulheres, militares e civis que optaram por servir ao Brasil nas asas da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.